Eu vou gravar esse vídeo aqui a respeito de algumas reflexões e também de um assunto em relação à frieza, né? A frieza e suas projeções nisso para que você se proteja de algumas coisas. Primeiramente, antes de eu comentar sobre isso, sobre a frieza, eu te pergunto a você mesmo, o que você tem feito todos esses anos, todo esse tempo da sua existência aqui? O que você tem feito para ter, para receber algo de bom na sua vida? O que você plantou durante todo, sei lá, 10, 15, 20 anos O que você plantou de bom diante das pessoas? É claro, fazendo de forma, digamos, sentimental realmente, não calculando 2 mais 2 são 4, como uma maioria da massa faz. Ah, eu vou fazer aqui porque Deus vai me dar em troca. O que você tem feito diante disso? Você ajudar o seu irmão, o seu irmão eu digo em relação a irmão de alma, não estou falando irmão de sangue. O que você tem feito para merecer e para exigir algo de bom na sua vida? Então, fique bem claro aí essa pergunta que faça para você e aí você vai fazer uma auto-reflexão. O que eu digo assim diante da frieza é uma questão que eu acho que às vezes nós precisamos fechar a porta da nossa casa para quem não vê intrusos ou pessoas que, digamos, diríamos, urubus para comer a carne que a gente tem dentro de casa. Pois há muitos urubus lá fora que só querem carne, só querem comer, só querem sugar da pessoa que possui a integridade, que possui o respeito e a honra. E eu digo que a frieza neste fato, ela nos proporciona a nos proteger, a proteger nossos pilares com as quais nos dão a base para poder consolidar uma base mais sólida, mais fértil diante desse mundo corrompido, estragado com o qual a gente está vivendo aí. Muitos zombavam que tudo o que está acontecendo agora é teoria de conspiração, estão vendo que o mundo com o qual a gente falava lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, está sendo concretizado agora. Agora eu te pergunto, você que zombava das pessoas, etc, o que você me diz agora? Onde estão se criando bolhas, criando-se situações com as quais vem a destruir a harmonia, como eu já expliquei isso aqui várias vezes, o que você está achando desse novo mundo que querem nos dar? E aonde eu quero chegar nessa questão dessa frieza? Porque agora, infelizmente, a gente precisa ser frio com certas pessoas, pois talvez algumas delas não merecem o amor, não merecem o respeito, não merecem absolutamente nada, simplesmente a nossa frieza, o nosso silêncio, nossa reclusão para que nós não sejamos afetados. É bem assim que funciona. Aquele que ergue a espada da verdade, aquele que ergue a espada da justiça e do amor e da honra vai sofrer, com certeza, porque você está contra o fluxo da massa. Como eu já havia dito aqui que a massa ser boa, aliás, a massa, a maioria, a massa é má, pois os níveis de maldade, a maldade só possui níveis e cada um vai se escalando nessas maldades. E porque a gente sabe que lá fora não se existe muita gente pura, não. Existe mais gente sem vergonha, safada e tentando pisar nos outros para querer o que querem, para conseguir o que querem. Então, eu veja bem nessa situação que aí a frieza chega. Não deixar de ser você mesmo, não seja idiota, entendeu? Porque, afinal de contas, muitas pessoas confundem frieza com a questão de personalidade. A frieza, ela está estabelecida por a introspecção, proteção de si mesma, não entregar a tua energia a qualquer coisa que te encontra aí, qualquer urubu que quer te comer. Essa é a questão. Porque quem é o responsável por proteger o teu templo é você, não é o terceiro, é você. Se você aceita abrir as pernas, se você aceita encaixar o negócio lá, é problema em seu. E tudo se traz o contraste, tudo traz consequências. E aí eu te pergunto, quem é você para exigir alguma coisa, sendo que você abra a casa, a porta da sua casa para todo mundo entrar e fazer a festa da mãe Joana? Quem é você para exigir alguma coisa? Nada. Então, eu digo, se você não está preparado para essa nova vida que está por exigir, que isso já havia dito há muito bom tempo atrás, então se prepare, se prepare a tua mente, prepare o teu espírito e seja frio em algumas coisas que, infelizmente, certas pessoas não merecem nem um pedaço de pão, infelizmente, pois é só na dor, só no contraste que elas irão aprender o que é realmente Deus de verdade, tá? E não essa questão que é propagada, uma falsa ilusão, dizendo que Deus é só bonzinho, Deus é a escuridão e luz, Deus é a justiça. é isso que a gente precisa compreender de uma vez por todas, é isso que eu tenho para falar. Um abraço.